Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série aqui do canal Casa Inteligente e nesse vídeo eu vou te ensinar algumas dicas de uso para o dia a dia com o seu dispositivo Amazon seja ele a Ecodot ou qualquer outro dispositivo. Então acompanha aí! Função Lembrete Alexa, lembrete Para que é o lembrete? Jogar o lixo fora Quando quer lembrar disso? Amanhã A que horas devo lembrar a você amanhã? Dez da manhã Certo, vou lembrar a você amanhã às dez Alexa Pode lembrete, seu tempo Aqui está seu próximo lembrete O lembrete jogar o lixo fora em quinta-feira às dez da manhã Isso aí Lista de compras Alexa Adicionar feijão na lista de compras Adicionei feijão à sua lista de compras Alexa, adicionar arroz na lista de compras Arroz adicionado à sua lista de compras Alexa, quais itens estão na minha lista de compras? Você tem três itens em sua lista de compras Arroz, feijão e chocolate Você pode perguntar as horas para ela também, né? Existe um outro dispositivo eco que tem o display com as horas aqui na frente Mas esse dispositivo custa 100 reais mais caro que esse aqui Esse aqui está no preço promocional, ele está saindo por 250 Então o display está saindo no momento por 350 Mas não vale a pena Alexa, que horas são? São 16h39 Espero que a sua quarta-feira tenha sido ótima Previsão do tempo Alexa, como está o tempo hoje? Atualmente em Macaé, a temperatura é de 30 graus Celsius com céu claro e ensolarado A previsão de hoje à noite é de céu claro com mínima de 17 graus Calculadora Alexa, quanto que é 5 vezes 73? 5 vezes 73 é igual a 365 Timer Alexa, marcar o timer Para quanto tempo? 5 minutos 5 minutos Começando agora Notícias Alexa Resumo de notícias Igor, aqui estão as novidades Do João Oi, meu nome é Rafaela Puccini E eu vou te contar que foi notícia até agora, nesta quarta-feira, 8 de julho O governo de São Paulo autorizou a volta do Campeonato Paulista Alexa, a partir do dia 22 de julho As partidas vão ser sem torcida e em estádios de cidades que estão na fase... Alexa, para Tocando música Spotify Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até o próximo, valeu! Tchau! E aí E aí E aí E aí